Bom dia! Apresentamos agora a segunda parte do nosso primeiro vídeo sobre a guerra na Ucrânia. Vamos falar sobre a intervenção russa, que começou no dia 24 de fevereiro deste ano, 2022. Bem, e aqui quem está falando é um membro do Observatório de Direitos Humanos, ok? Então ele diz o seguinte, bom, a mídia americana, que cobre o ataque da Rússia na Ucrânia, faz lembrar como essas mesmas mídias cobriram os ataques norte-americanos, as guerras norte-americanas. Quando os Estados Unidos bombardeou a Síria em 2017, Brian Williams, da MSNBC, chamou a filmagem do ataque muito bonita. E ele ainda citou Leonardo Corrin, e eu estou impressionado pela beleza de nossas armas. Bem, aqui está um mapa étnico da Ucrânia. Em vermelho, são as oblastes, são as regiões onde, não só o oblastes, mas as cidades, as localidades, onde a população russa é predominante. Em verde, onde a população ucraniana, propriamente dita, é predominante. Nós ainda temos os romenos, que estão em amarelo, né, estão concentrados nas regiões amarelas. Aí na Crimeia, nós temos uma pequena população de tártaros, né. Temos também os rutenios, né, rutenos, que é essa população azul aqui nessas áreas de azul. Aliás, os rutenos, né, que são povos que estão aí há não sei quantos anos, séculos e séculos, né, e vivem pacificamente, sempre foram leais ao governo, criam problema, e foram muito perseguidos, né, têm sido muito perseguidos pelos nazistas ucranianos, né, que querem, né, que queriam uma Ucrânia limpa, como eles falaram, né, em entrevistas que eu vi na televisão, da BBC. A BBC esqueceu isso tudo, obviamente, né. É, aqui, né, em marrom, é população húngaro, né, húngara, e aqui, nesse marrom aqui, mas um pouco diferente, né, tem aquela ali que não é exatamente uma cor marrom, né, essa aqui, em marrom, nós temos populações polacas e, nesse rosa aqui, populações belorussas. E tem aqui também, né, né, essa população ururpe, né, na verdade, são rumenos, né, bem, assim penso eu. Bem, então, aqui tem o mesmo mapa, mas, é, conjugando etnia com língua, né, E essa região amarela, né, primeiro, marrom, é etnia majoritariamente russa. E onde tem amarelo misturado com listas marrons, né, são, é, são, são grupos étnicos russos com o que falam a língua russa, né. E, e esse amarelo bem clarinho aqui, né, bem clarinho aqui, ele é, na verdade, quase branco, né. Ele, na verdade, são também predominantes russos, não necessariamente étnicos, né, são predominantes pessoas que falam russo. Um, é, nós temos ainda, né, os, os búlgaros, né, que são essas, essa pequena parcela aqui de, de roxo, hã, de roxo. Nós temos aqui, né, nos, quase no, na, no bico da, 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 da Ucrânia, né, nesse listrado aí, são populações que falam, são os, é, o crânio, é, o car, 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 o car é uma montanha, não uma cadeia de montanha, que são os rutenos, tá certo? Que são os rutenos, né. e falam, bom, e rosa, e principalmente vermelho, são principalmente que falam ucraniano, e vermelho mais ainda, que é uma língua muito parecida, é igual o espanhol e português, são muito parecidos, é igual o ucraniano e o russo, tem uma origem comum. Aqui está, eu tirei do Estatista, que é uma organização internacional, a comparação das forças militares russas e ucranianas antes do conflito, obviamente. E aqui está dizendo, eu acho que a estimativa das forças russas é correta, embora os russos tenham também mais 850 ou 900 mil homens, que é uma espécie de reserva, reserva paramilitar, que seria como a Guarda Nacional nos Estados Unidos, é um pouco diferente, na verdade. Mas o número aqui, 200 mil, está pequeno, o número, eu acho que é o correto, é 260 mil. Fora as organizações militares territoriais, e as milícias, inclusive as milícias estrangeiras, que foram lutar na Ucrânia, que também é pequeno, 6 mil pessoas, 6 mil combatentes. Mas se somando tudo, e tem os civis também que foram armados, deve chegar a 600 mil homens, mas é uma força considerável. E ele, aliás, depende de quantos homens a Rússia colocou na Ucrânia. No caso de tanques, essa informação de 2.420 é porque inclui os tanques russos que estão em depósitos, que estão lá parados há muitos anos, estão enferrujando, mas há uma certa manutenção, porque se precisar, eles podem ser reativados rapidamente. A força russa hoje, realmente deve ser de em torno de 4.500 tanques, ok? Ativos, ativos, né? O número de blindados, como nós vemos essas forças terrestres ucranianas, eram muito poderosas antes do início, embora com equipamento muito velho, não totalmente ineficaz, né? Nós podemos comentar muito sobre isso, mas vamos ficar por aqui, né? A descrespância era gritante no caso da Força Aérea e da Força Naval, né? Aliás, a única fragata que a Ucrânia tinha, que era a navia capitana da frota, foi afundada pelos próprios ucranianos. Não existe mais, praticamente não existe mais Força Naval hoje, nem Força Aérea, né? Existem ainda alguns helicópteros que estão aí ainda operacionais, né? Talvez há notícias que eles tenham recebido helicópteros dos países ocidentais, dos países da OTAN. Bem, helicópteros da era soviética, né? E aqui tem, né? O início da campanha, né? Esse mapa aqui que eu peguei, Country Info, que vem aí, é um site, é um site não, é um vídeo, são vários vídeos na internet, né? Eu peguei, mexi, mas dá uma ideia. E esse é um site contra a Rússia, preciso dizer isso, né? Mas aqui mostra muito bem a campanha, né? Quer dizer, a campanha russa, primeiro, né? Foi um movimento de socorro, né? As tropas russas penetraram exatamente para socorrer, tá certo? Socorrer Lugansk e as repúblicas rebeldes, né? Que estariam, que iriam ser atacadas, né? De acordo com os documentos russos, seriam atacadas no dia 25, pelas tropas ucranianas que se concentraram contra ela. E aí as forças russas intervieram na noite anterior, no dia 24, né? Aqui tem, quer dizer, então você vai ter um avanço da Rússia, dois, duas, para chegar até Lugansk, né? É claro que, e Donetsk, é claro que a fronteira é comum. Então entraram tropas, provavelmente também entraram tropas russas aí, mas não, acho que não. É, o Bordiga, tem sentido, provavelmente, mas não devem ter entrado. Por quê? Porque as forças militares de Lugansk e Donetsk, né? Tinham quatro anos de guerra, eram aguerridas, motivadas, haviam sido, inclusive, treinadas, em grande parte, pelos russos, não equipadas, pouco equipamento russos, mas tinha equipamento russos, né? Então, principalmente na área de telecomunicações, isso que era o mais importante, né? Então, na verdade, as tropas russas, né, vieram pelas costas das tropas que estavam atacando Lugansk e Donetsk, principalmente Lugansk, né? Bem, então, quer dizer, houve um avanço das tropas ao longo da fronteira, e teria aqui um grande movimento, né, em direção a Kiev, que é essa cidade verdinha aqui, ó, que é esse ponto verde aqui, central, né? É preciso dizer, né, que isso, inclusive, saiu na televisão, né? Você viu aquela coluna, né, de tanques, caminhões, veículos blindados, né, de 60 quilômetros, 60 quilômetros, né? Se você tirar uma média por baixo de 5 veículos por 100 metros, né, dá 500 por, por 500, 500 vezes 60 quilômetros, dá 30 mil veículos, né? Ou 3 mil veículos, né? Aliás, eu estou fazendo o ponto errado aqui, 3 mil veículos, uma coluna enorme, né, e todo mundo viu na televisão, né? Quer dizer, é, e além disso, você teve um movimento, né, as tropas rupas, as que tinham sido concentradas na Crimeia, que avançaram, né, para o norte, para o leste e para o oeste. Esse foi o movimento inicial, né? E aí, é muito interessante, né, pensar assim, né, Todo mundo pensou, o mundo pensou que os russos, aliás, os russos lançaram paraquedistas, né, 200 helicópteros russos, né, chegaram, né, no aeroporto de Kiev e desembarcaram, né, 500 vezes, eu acho que são 6 ou 8 pessoas, 10, por helicópteros, desembarcaram um grande número de, 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 é, tropas, é, aero-transportar, de elite, tomaram, o, isso eu vi na televisão, né, vi no, 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 no YouTube, né, tomaram o aeroporto, enquanto se aproximava a coluna blindada, né, isso é uma operação clássica, Isso, né, todo mundo concentrou a sua atenção, né, é, sobre Kiev, ou Kiev, né, que é a capital, achando que, que, é, a capital era o centro, né, do avanço russos, e eles iam tomar a capital, né, supondo aí que isso faria com que a guerra terminasse, mas parece que essa não foi a estratégia, né, não, foi uma estratégia, e quem fala isso não sou eu, né, quem fala isso são, é, alguns militares, né, inclusive, né, o Scott Hitter, que é ex-fusileiro naval dos Estados Unidos, oficial da inteligência norte-americana, né, e ele fez esse comentário, dizendo que essa foi uma estratégia da Rússia, né, de atrair as forças ucranianas para defender Kiev, enquanto o centro de atenção das forças russas, na verdade, era no sul e principalmente no leste, né, E aí você tem, né, já no dia 5, você tem, observe que as tropas russas já estão ocupando o lado, né, ocidental, não da cidade de Kiev, né, aliás, isso aí é que os tanques russos nunca entraram em Kiev, as forças russas nunca entraram em Kiev, né, Aí você tem, e aí, né, no dia 3 de março, né, eu assisti, né, um vídeo também dizendo, né, que a frota russa estava ao longo das praias, né, perto de Odessa, Odessa, e observem que as forças russas já estavam, já estavam ocupando a região de Kerson, né, que é essa região, né, vamos colocar que é essa região aqui, ó, ao norte da península da Ucrânia, né, essa região aqui é Kerson. Aqui. Então, o que que estava a entender? Que você tinha um avanço, né, a partir da Crimeia, chegando a Kerson, ali está logo o porto de Nikolaev, né, e depois eles iam avançar para Kiev, enquanto haveria um grande desembarque russo na costa de Odessa, perto da, né, o que que aconteceu? É, os ucranianos, né, o exército ucraniano mandou tropas para Odessa, mandou tropas para Odessa, que virou uma cidade fortificada, e mandou tropas aí para enfrentar o desembarque das forças russas, que nunca aconteceu. Tá certo? Bem, então, paré a isso, né, de acordo com o Scott Ritter, né, que eu concordo inteiramente, né, foi um movimento de diversionista para fazer com que o exército ucraniano, né, não se concentrasse na região principal dos combates, que é junto de Lugansk e Donetsk, né. Então, você tem, já no dia, no dia 22, no 17 de março, observe, é, é, você tem, Mariupol já está cercada, toda a costa do Mar de Azov está indo em mãos dos russos, tá certo? Com exceção do porto de Mariupol, né, e você tem, que é o principal porto, Odessa, Mariupol e Neukolayev, são os grandes portos da Ucrânia, né. Bem, observe que a Kiev está totalmente cercada, né, com exceção, tem uma grande saída para o sul, que os russos nunca, nunca, nunca se meteram aí, né. Bem, Kharkov está semi-cercada também, né, tem, inclusive, um, é, uma pessoa, né, que é o Gonzalo Lira, né, que é norte-americano ou britânico, não sei, e está, é, residente de Kharkov, ele sempre dava informação sobre Kharkov, né, e não houve penetração, as tropas russas não atacaram a cidade de Kharkov, isso é uma coisa muito importante, né. e as áreas de combate mesmo é ao longo, né, na linha de, na antiga linha de contato, né, de contato entre Lugansk, Donetsk, né, e as tropas ucranianas, ali é que é o centro, tem sido o centro do combate, que é isso aqui, ó. Tá. Deixa eu botar de outra cor essa, essa, é... esse círculo aí, né, se não, a gente não vê, tá certo? Então, essa é a região, de combate, tá certo? De combate. Bom, e tem Mariupol, né? Bom, então, esse, aí, no dia, aí não tá dando pra ver, mas eu esqueci o dia, eu acho que foi no dia 30, não, foi no dia, é, foi no dia 30 de março, tá certo? 30 de março, exatamente, né, os russos, né, e os ucranianos chegaram a um acordo sem, sem precedentes, os russos falaram que iam ser, eles estão em negociações, né, durante todo esse tempo, anunciaram que vão ser, iam se retirar do norte. Eu li aqui, foi assim, o que que eles estão aprontando, o que que o alto comando das forças russas está aprontando, né? E parece, né, que foi também, né, quer dizer, o movimento, aqui tem a seta, mostrando que eles estavam, iam, iam sair dali, como efetivamente saíram, foram saindo, tá certo? No dia 36, já tinham, e depois, né, bom, esse é o mapa, são os mapas, é, da, do Country Info, né? Agora, se você, eu vou olhar o, o último, o último mapa, né, que foi publicado, aí, no dia, 2 ou 3 de, acho que é 3 ou 4 de abril, né, observe que Kiev já está, só tem uma, só tem uma ponta de lança aí, das tropas russas, perto de Kiev, né, o, todo o lado ocidental de Kiev, as tropas russas se retiraram, né, e aí, e a notícia é que elas foram transferidas, né, transferidas, né, para, né, para, é, a região, né, onde estão, de 60 a 80 mil, acho que 80 mil, é, trocas ucranianas, e é o elite do exército, ó, que é o, a nata do exército ucraniano, e, talvez, provavelmente, o próximo movimento será cercado, esse vai ser um movimento difícil, porque essa região é toda cheia de casamatas, de campos minados, então não é, não vai ser uma batalha fácil, né, bem, aqui tem Mariupol, né, é a cidade, é, já no dia 29, né, da intervenção russa, né, e ela vai sendo inculhida, vai sendo, isso aí é muito importante, quem está aí, lutando, são as tropas russas, né, que tem larga experiência em combate rua, né, lembrar que tem a tradição de Stalingrado, né, do oitavo exército das guardas, guarda sexta-gera no segundo exército, que depois virou o oitavo exército de guarda, que tomou Berlim, tomou Berlim rapidinho, rapidinho, porque é, foi uma tropa com longa experiência em combate rua, né, nós tivemos experiência muito ruim na primeira batalha, a guerra da Chechênia, né, que as tropas russas entraram direto na cidade, os tanques russos, né, não fizeram reconhecimento, mas também era um período do governo Yeltsin, e as tropas estavam desmoralizadas, né, desmotivadas, e foram mandadas, entraram na cidade, e foram recebidas, né, por armas anti-tanques, e aí, tanto a cidade foi destruída, quanto os tanques russos, né, a grande parte dos tanques russos, né, bem, foi uma armadilha, né, então, agora isso não está acontecendo mais, né, e além das tropas russas, né, que são muito boas de combate rua, né, desde a Segunda Guerra Mundial, né, como nós falamos, né, tem também as tropas, né, tem também as tropas, é, de, é, de, é, chechenas, chechenas, que odeiam, odeiam, que se prontificaram, convenceram o presidente Putin, a lutar na Ucrânia, porque eles são tropas da República da Chechenia, que é uma das repúblicas da Rússia, né, da Federação Russa, e que eles têm ódio mortal dos ucranianos, dos nazistas ucranianos, por quê? Pelas atrocidades que os nazistas ucranianos, os mercenários, que foram lá para a Chechenia, né, financiados, acho, pelos Estados Unidos, não sei por quem, né, e foram lutar na Chechenia, né, a Chechenia não teve uma revolta popular na Chechenia, como diz a imprensa ocidental, né, teve, na verdade, jihadistas que vieram lá do Afeganistão, tá certo, mercenários do mundo todo, foram para lá, né, e tomaram grosa, né, e aí o exército russo interviu, né, depois teve a Segunda Guerra da Chechenia, e os chechenos nunca esqueceram as atrocidades das tropas nazistas da Ucrânia, e aí eles fizeram a questão, nós vamos lá combater os nazistas na Ucrânia, aliás, os chechenos, né, são reconhecidos internacionalmente pelos assassinatos de nazistas ucranianos na Europa toda, eles caçam os nazistas ucranianos na Europa toda, agora vai ter que caçar muito, porque os nazistas vão todos fugir da Ucrânia, né, e aí vão infestar a Europa, né, isso é de uma estupidez o que está acontecendo, monumental, né, bem, aqui tem um mapa russo, né, russo, dizendo que quando, né, já havia sido cortada no meio, né, a defesa de... a linha de defesa dos defensores, dos 14 mil homens, né, e 7 mil são do batalhão de Azov, o batalhão principal, batalhão, principal força, né, o batalhão, o batalhão são 600, 700, até 1.000 homens, 600, 700, 800 homens, né, 900 homens no máximo, são 7 mil homens, né, e tinha também uma tropa, né, que acabou de se render, né, que é uma tropa de elite, que está aqui, ó, se render esses dias, né, que se rendeu no dia 5 de abril, né, Foram 246, tem um número de bestos, 246 homens do, da, da, do batalhão de, é, de fuzileiros navais, tropa de elite, e eles se renderam, né, então, esse, não sei quanto tempo, né, essa batalha já está aí, desde o início da guerra, né, quase, né, batalha de Mariupol, começou poucos dias depois da intervenção russa, né, e está até hoje, é luta de rua, é isso, e a cidade está destruída, o Estado é destruído, né, bem, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, nós vamos apresentar, tá certo, uma, é, um vídeo mostrando, né, isso é de um coronel, um coronel aposentado, americano, Douglas MacGregor, onde está sendo entrevistado, uma entrevista pela Fox News, né, e é muito boa, porque é muito esclarecedora, essa, essa, entrevista, né, porque, porque ela mostra, realmente, né, o que que aconteceu na guerra, né. E aí, a colonel Douglas MacGregor, O que você vê é que os russos estão novos de um grupo que estão no mobilidade, não é de defense, não é de cover, não é de infraestrutura. Eles estão mingando com a população, muito como vimos no Middle East, quando nós levamos os islamistas de negócios, eles usaram em cidades, usaram as pessoas, a população civil, e tentaram evitar ser annihilados. E eu acho que é essencialmente o que está acontecendo hoje com a população sendo usada por as forças da ukrainianas para evitar destruição. Você acha que Putin vai pegar o que eu chamaria Grozny? Grozny was the capital of this breakaway republic. Ele flattened it when the civilians resisted. Você vai ver isso? Eu vou falar com a ukrainia? Não, absolutamente não. Na verdade, ele trabalhou muito para capturar a maioria das vezes intacta. Surpreendente de um pouco de damage, frankly, Stuart. Muito menos damage que nós inflictamos em Iraque quando entramos em 1991 e em 2003. Não, eu acho que eles estão apenas se envolvendo as forças da ukrainia, e eles estão os annihilando, e isso é inevitável. E o Sr. Zelensky, eu acho, está postulando o inevitável, em hopes de que nós vamos o rescatar e que nós não vamos. O Presidente Biden fez isso muito claro. Você acha que o fim está em frente? Bem, então, como nós vimos, né? Essa é a estratégia russa. A estratégia russa foi a mesma usada na Síria com muito sucesso. Mas, por exemplo, com a cidade de Alepo. Mas é uma estratégia demorada, porque você cerca a cidade, né? Você cerca a cidade, aí você abre corretores para que a população... E, inclusive, aqueles combatentes que queiram sair, queiram não se render, né? Queiram sair da cidade, né? Porque aí você preserva a cidade, né? Podem sair, deixam sair, né? E aí você, depois que você deu tempo para a população sair, né? Você entra, né? E aí você entra, mas mesmo assim, no caso, né? Como nós vimos, eu já vi em vários vídeos, né? E aqui nós temos um... Não dá para ver muito bem aí, porque... Mas dá para ver aqui, ó. Esse prédio destruído, observa que ele está destruído na parte de cima. A parte de baixo está intacta. Os bombardeiros, ou quase intacta, né? Mas os tanques russos, as forças russas, não bombardeiam os... Normalmente, o primeiro, o segundo andar, e o térreo, o primeiro, o segundo, o primeiro, etc., não são atacados. Não por canhões, né? Ou por tanques, né? Por quê? Porque os habitantes estão ali no basement, nos porões. Eles atacam as regiões onde os... Quer dizer, quer dizer, na verdade, você bombardeira quando você vê fogo, né? E os... Principalmente Moriupol, né? Os... Quer dizer, os... As tropas ucranianas vão para o último andar. Inclusive, eles têm uma visão maior. Eles podem atirar em várias direções, né? Então, e aí... O... Isso você tem que... Se você for fazer isso através de infantaria, você... Você perde... Perde muitos homens e com pouquíssimos ganhos, com uma quantitinha em Stalingrad. Você tem que, na verdade, pegar um... Chegar com um tanque, né? E bombardear essas regiões, né? Essas... Essas áreas... Onde estão... Estão te atirando de uma janela. Você avisa o tanque. O tanque chega... Atira na janela e recorre. Para não receber um míssel, né? Quer dizer, aí tem pouco isso. Chega um ponto também que os mísseis anti-tanque acabaram, né? E eles não são tão efetivos como diz a imprensa, né? Aliás, no... Nessa guerra, né? O Zelensky recebeu... Quando ele recebeu... A Ucrânia recebeu, né? Uma quantidade enorme de mísseis anti-tanques e mísseis anti-aéreos, né? O gasto por dia foi de 850... Com uma taxa, assim, de efetividade de 1 para 18. Eu achei essa taxa muito... Na verdade, devia ser 1 para 36, por aí, né? Não sei esse de 1 para 18. E, aliás, muitas vezes, um mísseis apenas danifica o tanque, né? E você retira o tanque, conserta e coloca ele em operação, né? Então, é... Bem... E aí, os LN... E os países da OTAN acabaram com seus estoques de mísseis para mandar para o Câncer. Bem... E aqui tem... Essas... Aqui tem... Isso eu tirei... Minha principal fonte de informação é o PL. Como vocês veem aí, PL. O que é PL? É Patrick Lancaster. É um jornalista norte-americano que é independente. Ele não está, né? Da SN... Se ele estivesse na CMN ou na Fox News ou do Diabo 4, né? Ele não teria... Ele não poderia falar. Ele teria que falar que os patrões, né? Porque não existe liberdade de imprensa. Tem liberdade de imprensa para os donos das... Nas cadeias de televisão, né? Ou dos jornais. Não, para o jornalista, né? Eu já trabalhei no jornal seis anos. Eu sei como é que é, né? Aliás, eu tinha liberdade lá, felizmente, né? Nunca fui importunado. Mas eu sei como é que funciona, né? Então, e ainda mais nesse caça... Nesse momento de caça às bruxas que nós estamos vivendo, né? Nos países ocidentais, né? Nos países alinhados com os Estados Unidos, né? Então, essas... Essas... Essas fotos eu peguei de fontes independentes, né? Independentes. Então, o... Aqui, né? Essa foto aqui em cima. O povo tenta sair, né? Ser evacuado, né? E Azov atira neles. Azov é o batalhão de Azov, né? São os nazistas. Aqui, ó. E esse... Essa outra entrevista também com o... O Patrick, né? Lancaster. Uma pessoa dizendo... Eles matam... Eles estão matando todo mundo. A cidade toda, né? Eles destroem tudo. É, é. Eles destroem. Sim, eles destroem. A Europa e os Estados Unidos, né? Afirmam que... Apenas os russos estão aqui. Os russos não... Atiram de jeito nenhum no povo. E vão atirar em quem? No próprio... No povo? Povo. É preciso entender a guerra da Ucrânia. É preciso entender o seguinte. Vamos supor, né? Eu sou de Belo Horizonte, né? Vamos supor que uma gangue tenha tomado um bairro, Belvedere, tá certo? Uma gangue de sei lá o quê, de bandidos, né? Grandes. Olha, aí o exército vai retomar aquela região que está na mão do bandido. O exército vai bombardear todo mundo, vai bombardear todo o bairro? Matar todo mundo que está lá? Não, né? Você não vai... Se você está no Rio de Janeiro, né? Se o Leblon, uma gangue enorme, bem armada, toma o Leblon? Você não vai mandar bombardear toda a cidade para matar todo mundo? São o pessoal, são brasileiros que estão ali, né? São pessoas cariocas, né? Você é um carioca, você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Então, é por isso que não tem isso. Mesmo no que diz respeito à população ucraniana, né? A população ucraniana tem uma longa tradição desde o século XVII, desde mais ou menos 1620, que elas estão unidas ao Império Russo e depois à União Soviética, né? A União Soviética. Essa ideia de grande ódio dos ucranianos em relação, isso é papo furado. E eu não estou falando isso porque estou do lado da Rússia. Estou falando isso porque eu conheço a literatura, já li muito sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Nós já falamos disso no vídeo anterior, né? Houveram um contingente até surpreendentemente elevado de ucranianos, né? Que se juntaram aos nazistas, né? 220 mil. Essa estimativa que existe, não é minha, né? De um professor de história da... Esqueci o nome dele, né? Mas da... Dos... Eu acho que da... Dos País Baixos, ou... Bem... Esqueci o nome do país dele, né? Da Dinamarca, eu acho que é da Dinamarca, né? Que falou isso, né? Aliás, os vídeos dele eu não gosto muito porque... Muitas informações que ele dá não são... Eu tenho outras fontes, né? Que tem outras informações, mas tudo bem, né? Ele que deu essa informação. E ele mesmo reconheceu que 4 milhões e 500 mil ucranianos lutavam junto do Exército Vermelho. Então, ucranianos, né? Quer dizer, mas é ucraniano de todo lado, né? Do lado da Dombás, né? Do leste e do lado do oeste, né? Oeste, né? A região mais... Vamos dizer, mais anti-russa ou menos amiga da Rússia é a Galicia, né? Que está lá na fronteira da Polônia, né? E aqui, né? Esse... Nós temos um corpo, né? Encontrado, né? Isso aí também é o Patrick. É... Que viu um... Foi lá e viu um corpo, né? Que viu vários, né? Mas ele mostrou isso especificamente. Porque é uma mulher, uma jovem, que foi torturada e morte, né? Morta. E tem desenhado a suástica na barriga. Não pensem que o desenho foi feito com... Sei lá, com tinta, não. Foi com... Esse desenho é de sangue. Quer dizer, você pegou uma faca e cortou a barriga da pessoa, né? É uma cena terrível, né? Efetivos e perdas, né? Bom, o site do Departamento do Estado dos Estados Unidos, né? Segundo o site, a Rússia seria colocar de 85% a 90% de sua capacidade militar na Ucrânia. Ou seja, 740 mil homens. Isso aí é loucura, né? Agora, o próprio... A própria fonte da OTAN, norte-americano também, avisaram que teriam 190 mil. É claro que eles querem... O interesse é inflar o número, né? Agora, fontes alternativas, né? Indicam que de 80 a 120 mil homens. Eu fico com esse número aí, superior. 120 mil homens, né? Mais as forças das repúblicas rebeldes, né? De Don Basel e Lugansky. Que, num documentário que eu vi aí em 2015, 2016, somavam 150 mil homens. É uma força considerável, né? Considerável. Embora muito mal armada em relação aos padrões, tanto da Ucrânia quanto dos padrões... Pior ainda, dos padrões russos, né? Então, você vai dizer, né? Que você tem até uma paridade de forças, né? 370 mil do lado da Rússia e 360 mil a 600 mil, porque precisa ser considerado forças territoriais, né? E as milícias, né? Do lado da Ucrânia. A Ucrânia é um país grande, né? É um país maior que a França. É um país grande e é um país também com uma população grande. E é um país que, apesar de grande parte do seu equipamento obsoleto, ele é um país relativamente bem armado. Nós vimos os números, né? Quase 3 mil tanques. Ok? Bom... Em seu informe do dia 25 de março, tá certo? Os russos afirmaram que suas baixas tinham sido de 1.351 mortos e 3.825 feridos. Contra 14 mil irrecuperáveis e cerca de 16 mil feridos da Ucrânia. Irrecuperáveis, ou o sujeito morreu, ou... É... Quer dizer, mortos ou capturados. Mortos capturados. Você pode até dizer que... Mas isso aí não inclui os... Os combatentes de Lugansk e de... É... Donetsk, né? Donetsk. Eu acho que essas informações... Eu tenho uma certa confiança nelas. Porque, ah, mas os russos podem estar mentindo, né? Mas não sei se eles precisam. Tá certo? A verdade é isso, né? Ao contrário do que se diz, né? A guerra tá indo muito bem. Nós vamos até... Nós já mostramos, né? A... A... A enganação que os russos fizeram, tá certo? Foi eu que falei isso, não. Foi Scott Heater, que é um... É um militar norte-americano, né? É... Bem... E aí, né? Nós temos que... As fontes... É... Conservar... Bom... Estimativas conservadoras, quer dizer, por baixo, né? Estimaram que... É... Isso aí é do dia, né? Dezesseis de março. Dezesseis de março. Tá certo? Dezesseis de março. É... Que os... É... Os russos tinham perdido sete mil homens mortos. Em três semanas, né? Com... Quer dizer, você multiplica por três, né? Então... Vinte e um mil... Vinte e um mil... Mais sete... Vinte e oito mil. Certo? Normalmente, essa é a estimativa. Um morto e três feridos. Então... Vinte e oito... Trinta mil homens. Trinta mil homens de um exército de cento e vinte mil homens. É... Vinte e cinco por cento. Certo? Mesmo se fosse cento e noventa mil. É uma perda extraordinária, né? Não é à toa que o New York Times falou aí... Mais ou menos... É... Nesse dia... Dezesseis... Dezessete... Vinte de março, né? Que a guerra na Ucrânia ia durar mais oito dias só. Que o exército russo já estava derrotado. Ia... Acabar de perder a guerra em oito dias. E eles... E aí Putin ia cair. Putin já caiu? Eu acho que a popularidade dele subiu, né? Porém os mortos do exército russo nas batalhas da Ucrânia durante... Isso foi uma informação também dada por um militar. Né? É... Esse... É uma pessoa que escreveu um livro, né? É... Losing military supremacy. Quer dizer... Perdendo a supremacia militar. Ele se chama Andrei Martianov, né? E fez um livro que eu já li que é muito bom, né? Exatamente mostrando que a Rússia tinha... E tem hoje, né? Uma supremacia extraordinária, militar extraordinária em todos os níveis. Inclusive no mar. Por quê? Porque as... As forças-tarefas norte-americanas centradas em... Tem 12 porta-aviões. Porta-aviões não serve mais pra nada hoje. Serve, serve. Mas... Ele é muito vulnerável. Muito vulnerável, né? Qualquer... Submarino... Russo... Lança... É... Mísseis. E ainda mais... Os... É... Os aviões... É... É... Tupolev e Tupolev e Tupolev e Tupolev 26-N, né? Bike Fire... Lançam os... Os... Os quinzal. E um quinzal afunda um... Nós vimos a força de um quinzal recentemente, né? Quando um Kinshaw atingiu um depote subterrâneo de equipamento militar, munições, sei lá o quê, na Ucrânia. E esse depote foi construído pelo soviético para abrigar armas atômicas. Então, ele era uma caverna profunda, toda blindada. E o Kinshaw voou a 30 mil quilômetros por hora, só a força cinética disso é enorme. E ele penetra e explode lá dentro. Então, isso aí, os norte-americanos prestaram atenção. Os militares norte-americanos não são bobos, não. Não são bobos, não. E eles sabem que a Rússia ganhando. Todo mundo está falando que a Rússia perdeu. Mas é o contrário. Isso é tudo fake news. Então, a guerra da imprensa e o discurso do ódio. E aqui tem uma frase, não está dando para muito ver, né? Como Hitler e Goebbels corretamente mencionaram, tá certo? Quanto maior a mentira, mais as pessoas acreditam nela. Isso é um princípio básico de propaganda política. Nós temos aí o Buka, né? Cidade de Buka, ou Bucha, sei lá o quê, né? O que é... Aquela história. Aquela história é uma história estapafúrgica. E todo mundo acredita, né? Também os meios de comunicação, né? Falam, 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 falam. Mas nós vamos fazer um comentário sobre elas, né? Então, é isso. Coisas, né? O sujeito está destruindo tanques russos com palito forte, né? Ou sei lá. Outro dia eu vi um vídeo de... Dos... Dos... Dos tratores, né? Ucranianos rebocando um Buk. Buk é um... Um carro blindado, né? É antiaéreo, que tem mísseis antiaéreos, né? Aí os caras riram, ah, porque acabou a gasolina. Olha, tudo bem, né? Se eu não tivesse nenhuma leitura militar, né? Eu até podia acreditar. Só que eu sei, né? Qual é o procedimento? Qual é o protocolo? Se o seu veículo blindado... Primeiro, você fique de olho na gasolina, porque ele não pode acabar a gasolina. Se entrar na reserva, você para o veículo. Tá certo? Porque se precisar, você ainda tem a reservinha ali pra ir pra um lado e pro outro. Então, esse é o protocolo. Segundo, agora, se... Se você tiver que usar e acabou, né? Você... Ou fica dentro do veículo, se você tiver num tanque, etc., que pode se defender, né? Como os russos fizeram muito na Segunda Guerra Mundial, no início da Operação Babarrota, invasão russa... invasão alemã da Rússia, da União Soviética, né? Ou então, você sai e explode o veículo. Tá certo? É, sim. Esse é o procedimento. Você não deixa o... o veículo e vai embora, correr pra ver se você pega gasolina. Isso não existe. Isso não existe. Certo? Bom, é claro que era uma fake news, né? Com a guerra, o Collective West, o coletivo West coletivo, lançou uma campanha de censura da mídia russa, né? Mais o arquivamento, esquecimento das notícias e documentários sobre o neo-nazido na Ucrânia, que nós mostramos no vídeo anterior, né? Tudo baseado em... em noticiários, documentários da BBC, da CMN, dos meios de comunicação ocidentais, né? Bem, divulgação de fake news em larga escala, mas o discurso do ódio, né? Inclusive a demonização do Putin. Aliás, isso aqui, isso aqui, nós pegamos, né? Revistas, capas de revistas, demonizando o Putin. Quando a... a Ucrânia, a Ucrânia não, a Crimeia, foi reintegrada à Federação Russa, da qual tinha saído por causa de... na década de 50, por causa de... de Khrushchev, né? Então, aí o Putin virou o demônio, né? E aqui tá disso, né? Aqui, né? Tem uma galinha, né? Galinha é um símbolo, infelizmente, né? De bicho burro, tá certo? Bicho burro, que não sabe o que que tá acontecendo. Então, tem uma galinha, é... eu não sou contra a galinha, Um bicho tem a sua inteligência mais ou menos envolvida, né? Eles não têm a razão, eles não são capazes de raciocinar como a gente, né? Como a gente, mas eles têm... eles têm um certo raciocínio, né? Tem a sua inteligência, né? Então, é... é uma galinha vendo a televisão, né? E o que que a... a televisão tá dizendo, né? Que a... as... as perdas rússias estão atingindo um milhão de homens, milhares de tanques destruídos, é... centenas de aviões abatidos, a Rússia é... na guerra. A nata é boa e a putinha é mal. Como eu assisti um... uma entrevista recentemente, dizendo exatamente assim, não, nós temos... hoje isso é uma guerra entre o bem e o mal. Quer dizer, que o bem é você, né? Do seu lado. O resto é o mal. Bom, aí a galinha fala, ah... é... damn husk, quer dizer, azar dos russos, né? é... estão recebendo o que eles merecem, não é? Bem, e aqui, né? Aí começa, né? A censura e o neomarcartismo, né? O que que é marcartismo, né? Foi o... foi isso, aconteceu durante a Guerra Fria, né? Marcárter, né? Que era... o general Marcárter, o senador, né? Marcárter, que lançou uma campanha, né? contra os comunistas nos Estados Unidos. É uma campanha que pegou, né? Pegou, e aí virou uma caça às bruxas. Você não precisava de ser comunista, não. Todo mundo que era progressista, né? Até o Charlie Chaplin foi tratado como pessoa não grata nos Estados Unidos. Claro, os vídeos deles eram progressistas, né? Aquele vídeo Tempos Modernos, né? É uma crítica ao capitalismo, né? É uma crítica severa, né? Então, ele era comunista, porque quem faz crítica ao capitalismo é comunista, certo? Então, e você... Muita gente ficou desempregada, foi uma campanha o que está havendo hoje, o que está havendo hoje na escala do mundo ocidental, né? Bem, e aqui, né? Tem vários incestos que eu peguei por aí, né? A liberdade de imprensa tem seus limites numa democracia, num Estado Democrático governado pela regra da lei. Quem que falou isso, né? Isso? Quem que falou isso? Foi um oficial da... 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 da União Europeia. E o que que eles fizeram? Bloquearam, né? A RT, que é a Russian Today, né? Que é uma rede que estava tendo... Aliás, muita audiência, tinha muita audiência, já estava perturbando. Tinha país báltico que já tinha proibido a RT antes da guerra, antes desse... Já tinha proibido. Por quê? Porque realmente diz coisas, né? Que são contraditórias em relação ao discurso oficial. E isso generalizou, né? Até, né? Numa conferência, né? Sobre... veículos espaciais e coisas do espaço, né? Censuraram o nome do Gagarin, tiraram o nome do Gagarin, que foi o primeiro astronauta humano, porque era lá russo. Você podia dizer assim, não, ele não é russo, não. Ele era soviético. A União Soviética caiu lá. Não interessa, não era russa. Aqui, né? O Instagram, né? Falando que, né? As contas dos russos da Instagram não foram só Instagram, né? Foram vários... A Google, a Google, a YouTube, né? Várias coisas saíram dos países da Rússia, né? Aqui, isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante, né? É um restaurante em Londres, né? Para você entrar lá, você tem que mostrar que você é... Pega o seu celular e vê lá se você tem a bandeirinha da União da Ucrânia. Eu tenho um enteato que é casada com uma russa que vive em Paris. E eu vi no... sei lá, o Instagram dela, não sei o quê, né? Que tinha uma bandeirinha da Ucrânia. Eu fiquei meio chateado, mas a explicação é essa. Agora que você entra em vários lugares, tem que mostrar ainda. Ela era russa, podia apanhar na Rússia, na rua, né? Então, eu entendo. Tá certo? Não tem mais nazista na Ucrânia. Isso foi uma das coisas que o Putin fez. Ele invadiu antes da invasão, a invasão, antes da intervenção russa na Ucrânia, né? Estava cheio de nazistas, segundo os documentários da própria BBC e das redes de notícias internacionais, né? Os nazistas desapareceram da Ucrânia. Tá certo? Então, tem esse Jim Doer, né? Show que eu vejo várias coisas, né? E ele exatamente mostra isso. Olha, vem cá, cadê os... Mostra o quê? Mostra exatamente declarações, entrevistas e documentários falando sobre nazistas da Ucrânia. Isso desapareceu. E daqui a pouco eles vão desaparecer com ele, né? Não sei. Porque a censura no YouTube está terrível, né? E isso é muito interessante, né? Olha esse aqui. Eu não estou defendendo a Ucrânia, eu estou defendendo o nacionalsocialismo. O que é nazismo? E são as pessoas que estavam indo para... para lutar na Ucrânia, né? A Rússia está destruindo a Ucrânia. Nós vimos aquele vídeo que desmente isso. Que desmente isso, né? Inclusive, você, né? E aí tem... Você tem... Tem uma pessoa dizendo aí e a Ana Gui também, né? Que cada... Cada nova polegada de território invadido, a Rússia rouba a cultura, a autonomia e a esperança da Ucrânia. Ele só esqueceu de colocar aqui. Dos ucranianos nazistas, tá certo? Eles estão perdendo isso tudo, né? Tá certo? Agora, essa, inclusive, tem várias fotos. Essa foto aqui eu tirei, tirei não, eu peguei na internet, num desses... Mostrando aí a devastação. Isso é uma igreja devastada pelos russos. Só que eu conheci essa foto porque eu escrevi um livro, né? Que chama... Que eu recomendo a todos, né? A nova crise da economia... nova crise da hegemonia americana, dizendo que os Estados Unidos haviam perdido a guerra eletrônica, a guerra tecnológica, a guerra econômica, né? E que a grande potência econômica desde 2014 era a China e a potência militar a Rússia, né? E aí eu acompanhei a guerra na Ucrânia, etc. Escrevi sobre ela no meu livro, né? E aí essa foto foi... Foram os... O pessoal de Lugansk mostrando exatamente o que os ucranianos fizeram com... Bombardearam as cidades, inclusive uma igreja que é... Sei lá, deve ter mil anos essa igrejinha aí. Então é isso. Você pousa na internet, né? Com fotos que não tem nada a ver, né? A Rússia está perdendo a guerra, né? Está perdendo a guerra, né? E aí, né? Eu não vou comentar, porque nós já, na verdade, já falamos isso, né? E aí você pega, você pega fotos, né? Essa foto aqui, né? Que, na verdade, isso aqui é em Buka, né? Aquela... Bucha ou Buka, aquela cidade onde tem aquele escândalo do genocídio, né? O genocídio. Vamos falar sobre ele, né? É... Esse equipamento aí, a gente não sabe de quem que é, né? Se os russos foram surpreendidos, embuscados e destruídos aí, ou uma coluna russa ou uma coluna ucraniana. Aí você joga um dado para cima, o que sair, você diz que é, né? Bem, odeia a Rússia. Olha essas notícias. Exclusivo. O Facebook, Instagram, vão temporariamente permitir chamadas à violência contra russos. O que é isso? Quer dizer, as redes sociais hoje, não só, né? Não só, né? Aqui, ó. Facebook, esse é do Intercept. Facebook vai temporariamente, claro, né? Permitir que os seus bilhões de usuários, né? É... Elogiem o batalhão de Azov, um batalhão neonazista, uma unidade neonazista ucraniana previamente banida por ser, é... é... bom... por contrariar a política do Facebook. Ou seja, agora você pode elogiar o nazista. Olha a que ponto chegamos. As pessoas perderam a noção do que é o nazismo. Não sabem, esqueceram, não leem história, né? Não sabem o que é o nazismo, não é? Primeiro, o que é o nazismo? O nazismo é a supremacia da... a supremacia da sua raça, como se as raças fossem umas melhores que as outras. Não tem isso, não tem isso. Isso é por ignorância, não é? Por ignorância, não é? Por ignorância. E, aliás, foram os sub-humanos russos, eslavos, que eram considerados uma raça sub-humana, que derrotou as tropas nazistas, na Segunda Guerra Mundial. Quando os americanos e ingleses pisaram na Europa, em julho de 1943, na Sicília, na Itália, a Alemanha já tinha perdido entre mortos e feridos mais de 3 milhões de homens na frente oriental, 3 milhões e meio de homens estimativos. A guerra estava perdida. Bom, é... Cara senhora Loudina, devido a sérias violações da lei internacional pelo... é... pelo autocrata Putin, obviamente mentalmente demente, né? Nós nos recusamos a tratar o paciente e ser o dono de uma cadeia de... de médicos, né? De... de hospitais e de ambulatórios, de... né? os pacientes ucranianos certamente são sempre bem-vindos. Depois, ele teve que... Isso aí, a indignação de todo mundo, né? Foi tão grande que ele tirou isso, né? E aqui, né? comentar o... Jimmy Dore, né? Mostra de que... né? Recebeu um e-mail dizendo assim, uma diferença entre Putin e Hitler é que Hitler não... é... matava... é... alemães foram dos mortos. Ué? Dos nazistas. Era povo, dá pra... O que que é isso? Né? E os... E os... E as tropas ucranianas, como as próprias... as tropas russas, como nós vimos, eles têm sido muito cuidadosos. Exatamente. Porque você não vai matar o seu irmão. Su primo. Tá certo? Não tem sentido. É aquilo que nós falamos no primeiro vídeo, no início do primeiro vídeo. A gente tem que usar a cabeça. Nós não somos galinhas. Nós temos que usar a nossa cabeça. Nosso cérebro. Nossa razão. É isso que nos... É isso, como Platão disse, né? Que nos... nos aproxima da divindade. Nós... Raciocinamos. Nós usamos a razão. Não é seguir, né? Essa onda... estúpida que nós estamos vivendo hoje, né? Aceitem montagens grosseiras, né? Como a montagem aí do... do tanque russo, né? Que em Kiev... tinha passado por cima de um carro, olha. Eu vi aquilo. Eu vi de três perspectivas. Descobri que... já tinha três pessoas filmando... a... a... avenida, né? Antes do tanque aparecer. Qual a probabilidade de você ficar filmando... três pessoas... de três perspectivas diferentes, né? E aí passou... chegou um tanque... que não era um tanque, né? Um veículo estrela, né? Na verdade, estava faltando um pedaço dele. Não tinha V nem Z, que são as letras, né? Que, aliás, foram... foram proibidas, né? Em alguns países, né? Os países bálticos... Um deles, não sei se é a Latvia, né? Proibiu. Você não pode usar Z e nem V mais no público. Quer dizer... Eu, se eu fosse o Putin, eu mandava botar a letra A, B, C, D... Porque aí, daqui a pouco, não pode usar a letra nenhuma, né? Aliás, a gente não pode falar mais Zelensky. A gente tem que falar Elensky, que é o presidente da Ucrânia. É o Elensky. Porque o Zelensky, o Z está proibido. Foi cortado a letra. Então, né? Quer dizer, nem tanques tinham penetrado na cidade e os carros continuavam a passar, quer dizer, eu acho. E eu várias outras coisas, não vou comentar. Porque até a Rede Globo, que tinha publicado essa porcaria, né? Voltou atrás e falou que... É, porque não tinha certeza, que não tinha confirmação, né? E essa daqui, né? Isso aqui é tirada de uma parada militar na Rússia, em Moscou. São aviões passando lá. Foram filmados e... Isso aqui, que foi a evidência do fantasma de Kiev, um piloto ucraniano. Essa história é triste. Foi um piloto, era um piloto famosíssimo. Ele já tinha aposentado e quando começou a guerra, né? A guerra é agora, né? Porque a guerra já tinha, desde 2014, né? Resolveu voltar à ativa. Ele já tinha velho mesmo, sei lá quantos anos, 60 e tantos, 70, sei lá. Voou dois dias e foi derrubado. Morreu. Mas, segundo a mídia, né? Ucraniana, ele tinha derrubado seis aviões num dia. Seis aviões rostos num dia. E aí mostrou os vídeos. E depois o próprio... A própria Reuters, a agência de notícias, divulgou que aquilo era um jogo índice, um jogo na internet. E esse é o caso do hospital, né? O hospital que foi bombardeado. Morreu muita gente, não sei o quê. Foi bombardeado, mas foi um bombardeio tão preciso, tão bom, que não derrubou as paredes do hospital, não. Ele entrou, a bala entrou pela janela, explodiu lá dentro, né? E só matou as pessoas, porque não destruiu o prédio, certo? Deu a segunda ideia, que é uma organização internacional sobre... Isso aí foi uma encenação. Essa pessoa aqui, né? Ela estava encenando, né? Bom... E agora vem o assassinato, o genocídio em Buca. Cidade de Buca, né? E aí, ó... O The Guardian, né? Que era... Quando eu era menino, o The Guardian, ele ia... Adorava o The Guardian. Hoje eu acho uma porcaria, porque não tem notícia. Ele tem... O que ele fala é que interessa as fatos dominantes. Não é notícia. Não tem notícia, tem versão. Interpretação de fatos. Interpretação faço eu, fazemos nós. Nós que devemos interpretar. Você diz o que aconteceu. Se for possível, você mostra todos os lados, né? E você... E deixa o sujeito tirar as conclusões. Não, dessa... Né? Ele falou... Ele até o The Guardian foi cauteloso, né? Dizendo o seguinte, né? Zelensky falou, né? Que a rússia equivale à atrocidade bucha, né? De Buca. Você volta cheio de gente caída no chão e morta, né? E aí, né? As pessoas começaram a usar a cabeça. Então, alguém, por exemplo, né? Viu que várias das pessoas que estavam... Estavam com, às vezes, as mãos atadas, né? Elas... Várias dos mortos... Eles estavam usando... Tá certo? Eles estavam com... Comida dada e distribuída. Rações distribuídas pelos russos. Então, vocês... Aí, quer dizer... Aí, o fato fica ainda mais sensacional. Os russos deram comida pra ele e depois mataram. Quer dizer... E aí, né? Saiu as coisas, né? Saiu as coisas, né? Né? Bom... A Rússia saiu de Buca no dia 31. E o maior, na verdade, é o prefeito da cidade, né? Anunciou que até a cidade foi liberada. Quer dizer... Na verdade, a imprensa divulgou que os ucranianos retomaram a cidade. Então, os russos retomaram, os russos se retiraram lá por causa de um acordo. Nós já falamos sobre isso, né? E aí, né? O... Prefeito disse que... Falou no dia 31. Falou. Tem uma entrevista. Tem na internet. Tem entrevista dele. Eu vi. Ele falou, não entendo o ucraniano, mas tem a legenda, né? E aí, que coisa boa, né? Do dia 31. Ele falou que os russos, né? Tinha uma cidade, tinham sido liberadas, né? Ora... No dia 1º e no dia 2, entra nazista na Ucrânia. E, aliás, você vê, né? Você vê eles... Foto deles, eles falando, entrevistando, falando... Que eles entraram e liberaram a cidade, não sei o que, não sei o que. Não tem menção nenhuma a nenhuma... Quer dizer, se você entra na cidade e tá cheio de corpos, a primeira coisa, você fala assim... Não, eles entraram lá e não falaram nada, né? Aí, no dia... No dia 3, tá certo? Ou seja, os russos saíram no dia 21, no dia 31. Então, 31, não tinha mais russos lá. Então, se tinha 31, saiu dia 30, né? De 30 para 31. Então, vamos dizer que eles saíram 31, meio-dia. Então, 31, para o dia 1º, 24 horas, um dia. Depois do dia 2, dois dias. E depois, no terceiro dia, ou seja, os mortos já estão lá três dias. E ninguém falou neles, só no terceiro dia é que eles apareceram, né? E a Rússia pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o assunto. O que aconteceu? Quem é o secretário do Conselho? O secretariado é um cargo rotativo. Cada ano é um. Quem era do Reino Unido? Falou que não vai fazer reunião, não. Ele falou que vai fazer reunião depois de não sei o quê, certo? Ou seja, depois não precisa mais, porque aí... E, aliás, né? E aí você vê, né? As notícias, etc., né? Tem os corpos. Eles já estão com três dias de morro, morto. Tinha sangue. Apareceu em vídeo. Sangue ainda saindo dos corpos. O cara morre hoje, tem sangue saindo três dias depois? Tem várias outras coisas, né? Tem várias outras coisas. Aliás, aqui, né? O Gonzalo Lira, né? Isso eu peguei no YouTube, né? Eu peguei naquela... No Humble. Odisseia. Eu estou saindo do YouTube, né? Estou indo para o Odisseia, para o Humble e para as outras, né? Para pegar as coisas, porque o YouTube está cada vez mais censurado, né? Então, né? YouTube proíbe qualquer discussão aberta sobre a falsa bandeira de boca. O que é a falsa bandeira? False flag. False flag é uma expressão americana que diz assim que é uma invenção. E, aliás, os russos estavam dizendo isso. Olha, vem um false flag por aí, vem um false flag. Tem mais de uma semana que está rolando. E, aí, aconteceu, né? No dia três, né? E, aí, né? Você... O carro que passa lá, né? Entre os mortos, né? Passa, e, aí, você vê... Isso, aí, uma pessoa, né? Que olhou os vídeos, né? Viu que um dos mortos mexeu. Tá vendo? Ele está com a perna no meio da estrada. E a perna, pensei que fosse braço. E, depois, você tem, né? Você tem... Observe o seguinte. O que você tem? Você tem... Tá vendo? E, aí, no momento seguinte, o sujeito recolhe a perna. Ou seja, isso aí é um zumbi morto-vivo. Ele está morto. Ele está mexendo. Então, está morto-vivo. E, já tem três dias que ele está aqui. Está vendo? Outra coisa importante, né? Outra coisa importante. E, aí, leva-se... Está vendo isso aqui? O que as pessoas estão com essa... É... É... Banda, sei lá, como é que se chama? Faixa, né? Faixa branca. Para dizer que é para se identificar como russo. E, aí, vem outro vídeo que eu também vi, né? Que todo mundo viu. Que o pessoal que entrou nessa cidade tem um diálogo. O cara fala assim. O que eu faço com aqueles que não têm uma banda... Uma faixa azul. Porque a faixa azul é do exército ucraniano. A faixa branca é usada pelos russos e pelo exército russo. O cara fala assim. Não vou falar o nome feio que ele falou. Mas, no fundo, fala assim. Mata eles. Então, pode ter sido. Ou, pode ter sido uma encenação também. Tudo. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Depois, três dias, né? É... Bom, e esse aqui nós aproveitamos e colocamos aqui, né? Quer dizer... Edgar Degas é um pintor famoso, né? E tem um... Eu devia ter colocado aqui o... O retrato dele, né? Que é... Dançarinos russos. O... O... O museu de Londres mudou o nome. Agora chama... O retrato chama... É... É... Dançarinos ucranianos. Bom. Então, é isso. Hã? Nós estamos terminando o nosso vídeo. E nós vamos para as conclusões. O que nós vamos... Quais são as conclusões, né? Na verdade, são perguntas que a gente colocou. Não vou... Quem tira a conclusão... Quem viu o vídeo, não sou eu. Hã? Tá certo? Primeiro, né? Quando começou a guerra na Ucrânia? São perguntas que não querem calar. O governo da Ucrânia que tomou o poder após o Era Humano e tem... É um governo democrático? Por quê? A operação especial lançada por Putin foi uma intervenção em uma guerra civil ou invasão de um país livre. Por quê? Por que Putin interviu ou invadiu a Ucrânia? É... Interviu o Ná, né? Interviu o Ná. Ou invadiu a Ucrânia. Se não tivesse havido intervenção, tá certo? Rússia, o que poderia ter acontecido? É verdade que não existem neonazis na Ucrânia? Por quê? É verdade que o exército está destruindo a Ucrânia? Por quê? A censura da mídia russa é compatível com a censura da mídia russa, né? Não a censura russa da mídia, quer dizer... Da censura mídia pelos países ocidentais. Não são todos, né? É compatível com os princípios do Estado democrático? Por quê? É verdade que a Ucrânia está derrotando o exército russa? Por quê? Como se explica a fake news na mídia? E aqui eu deixei, né? Fake news pode ser fake news lá de lá, lá de cá, né? Não sei se... Depende do lado que a gente está, né? Como se explica a campanha de ódio contra a Rússia e contra Putin? Certo? Terá a Europa Ocidental assimilada? Eu acho que essas perguntas são as mais importantes. Terá a Europa Ocidental assimilada as lições da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Por quê? Terá a Europa Ocidental assimilada as lições do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial? Como se explica o apoio dos países ocidentais a um governo dominado pelos nazistas? Pode ser que então dissesse não, porque o governo não é dominado pelos nazistas, né? O Ocidental pode aceitar isso. Mas aí você tem que explicar por que que os vídeos diziam o contrário, né? E tem também, né? E é bom dar uma lida se puder, né? Porque não é um livro caro de se comprar, né? Que é o livro do... do Bichok e Koshetkov, né? Neos Nazi e Euromaiten. É esse livro, né? Foi um democracito do dictatorship. Ou seja, democracia para a ditadura, né? Bem, então, com isso nós encerramos aqui a parte 2, né? Esses dois vídeos foram na Guerra da Ucrânia. Nós faremos outros vídeos sobre outros aspectos do que está acontecendo atualmente, né? Então, agradecemos a todos e ficamos por aqui. Esperamos contar com todos vocês nos nossos próximos vídeos.